É assim, a nossa música, para mim, fala sobre liberdade de expressão. E há aqueles que compreendem isso e há os que não compreendem isso. E aqueles que compreendem e conseguem compreender aquilo que a gente está a dizer, sem dúvida que nos apoiam. E batem palmas e estão lá na linha da frente, os nossos amigos. O que a gente tem de melhor para dar às pessoas a cada pessoa é a festa e não a música em si, porque a música em si é só um meio para a gente transmitir a nossa mensagem, que até, se calhar, é uma mensagem em sítio ao concreto e grande mensagem quanto isso, mas é a mensagem da festa e muito forte. E aí O que a gente tem de melhor para dar às pessoas a cada pessoa é a festa e não a música em sítio ao concreto e não a música em sítio ao concreto e não a música em sítio ao concreto. Nós queremos ser críticos, de certa forma, só tentamos ser de uma forma diferente com o espetáculo visual e com a companhia do público, o que é importantíssimo, de certeza. E nós, nas nossas músicas, tentamos falar desses pequenos problemas e as próteses da sociedade com a forma de escrever do Pedro e a forma de nós todos pensarmos e tentar fazê-lo de uma forma divertida, porque é possível criticar e ser divertido ao mesmo tempo. O que a gente tem de melhor para dar às pessoas? A gente tem de melhor para dar às pessoas! A gente tem de melhor para dar às pessoas! Nós somos os, sei lá, os anti-postura, estás a ver? Quanto menos postura tivemos no palco, tipo, melhor aquela cena funciona, meu, tipo, nós vamos de encontro contra as cenas todas, não é, vamos de encontro, é que é assim, se a gente pensasse que queríamos ir de encontro às cenas, tipo, se calhar não funcionava tão bem, vale que a gente não pensou muito nas cenas e acabamos por ir um bocado, cada um pela sua, e o concerto resolva por causa disso, por não combinámos nada, e as cenas, pá, surgirem espontaneamente. Música 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 Música